O Jeff Buckley surgiu na cena de clubes de vanguarda da cidade de Nova York, isso na década de 90, como um dos artistas mais notáveis da sua geração. Teve uma curta carreira com o álbum Grace, sendo o primeiro e único álbum de estúdio oficial e completo. O Grace foi aclamado pelo público, crítica e outros músicos, e Jeff Buckley foi considerado uma das mais promissores revelações musicais de sua época. Mas a vida tem suas surpresas e o Jeff teve sua vida precocemente interrompida. Olá, espero que seja tudo bem. Não sei como eu vou gravar com essa gata no colo, mas vamos lá. Meu nome é Yara e caso você não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha. E vamos de Jeff Buckley, que foi um vídeo bastante pedido aqui. O filho distorcido de Nina Simone e de todos os quatro elementos do Led Zeppelin, com um óvulo fertilizado e transplantado para o útero de Edith Piaf, do qual ele nasceu e foi deixado na rua para ser torturado pelos Bad Brains. Jeff Buckley sobre si mesmo em um de seus diários. Jeffrey Scott Buckley, nascido em 17 de novembro de 66, era um verdadeiro amante da música. Seu pai, Tim Buckley, era músico e teve um certo sucesso na cena folk e blues americana na década de 60 e 70. Mas apesar dele ser filho do Tim Buckley, não foi o pai que o introduziu à música, porque ele só viu o pai uma vez na vida quando ele tinha oito anos. Seu pai morreu de overdose quando o Jeff tinha nove anos, em 1975. Foi a sua mãe, a Mary Gilbert, que era a pianista e violoncelista de formação clássica, que lhe apresentou a música, mais precisamente o piano. Já o padrasto foi responsável por lhe apresentar bandas como Queen, Led Zeppelin e The Who, que mais tarde moldariam o seu estilo musical. O Buckley cresceu cantando pela casa e ele começou a tocar com cinco anos de idade, após encontrar um violão no armário de sua avó. O álbum Physical Graffiti, do Led Zeppelin, foi o seu primeiro disco. Aos 12 anos ele decidiu que queria ser músico e aos 13 ele ganhou sua primeira guitarra, uma Les Paul Preta. Na escola ele fez parte de uma banda de jazz e nessa época ele começou a se interessar bastante por bandas de rock progressivo, como Rush, Genesis e Yes. Depois de terminados os estudos, o Jeff decidiu se focar na música, mas ele não queria ser comparado com seu pai, então em vez de ele cantar, ele optou pela guitarra. Ele se matriculou na Guitar Institute of Technology e estudou lá por um ano. Em 91, o Jeff foi convidado para participar de um show tributo ao seu pai e nesse show ele resolveu cantar. E esse concerto foi um ponto de virada na vida do Jeff. Com ele estava no palco o Gary Lucas, que era ex-guitarrista do Capitão Beefheart, e ficou impressionado com a performance dele. Depois de sair daquele palco, a vida do Jeff Buckley nunca mais foi a mesma. Antes de se lançar em carreira solo, ele passou pela banda Gods and Monsters, mas assim que a banda estava prestes a assinar um contrato, o Jeff decidiu sair, afirmando que um contrato naquela época iria terminar com a sua liberdade criativa. Um ano mais tarde, em 92, já instalado em Nova York, ele começou a se apresentar no bar Sinhê, acompanhado da sua guitarra. Foi no Sinhê, segundo o próprio Jeff, o lugar que ele mais tocou e onde ele mais gostava de tocar. Um lugar pequeno onde as pessoas iam para conversar e não para ouvir alguém cantar músicas desconhecidas. E foi nesse bar pequeno, sem palco, que um dos empresários da Colúmbia ouviu cantar e tocar. Em outubro de 92, ele assinou com a Colúmbia Records para a gravação do seu primeiro álbum solo. Antes de gravar, o Jeff decidiu fazer uma turnê pela Europa, só para depois começar a gravar seu primeiro álbum de estúdio. Nesse período, ele editou um EP com cinco músicas ao vivo gravadas no Sinhê. Em outubro de 93, ele entrou no estúdio com o Mike Grondel, no baixo, o Matt Johnson, na bateria, e o produtor Andy Wallace, e começaram a compor as músicas que viriam integrar o Grace. O Andy Wallace foi um dos responsáveis pelo sucesso do Nevermind, do Nirvana, porque o Nevermind já tinha sido mixado, aí chamaram o Andy Wallace para remixar o álbum, de forma que ele soasse poderoso na rádio. Então, boa parte do que foi o Nevermind e, consequentemente, o grunge, tem a ver com esse cara. Bom, com relação ao Grace, do Jeff Buckley, foi um processo demorado devido ao perfeccionismo do Jeff. Mas, depois de irritar a gravadora pela demora, algo muito bom saiu. Quase um ano depois de ter entrado no estúdio, em 24 de agosto de 94, o Grace chega às lojas. O Grace é o primeiro e único álbum de estúdio oficial e completo do Jeff. O disco teve grande repercussão e influenciou grandes nomes da década de 90 e da atualidade, como o Radiohead, Musicals Play, entre outros. O álbum traz ao todo sete músicas autorais e três releituras, incluindo o clássico Hallelujah, do Leonard Cohen, que foi trilha do filme alemão-austríaco Educators. O repertório desse álbum é intenso, marcado por letras poderosas e uma sinceridade brutal. A interpretação vocal do Jeff é fenomenal. O Grace é considerado por muitos críticos e artistas como um dos melhores álbuns da década de 90. Foi elogiado pelo Paul McCartney, Bonavox, Chris Cornell, Jimmy Page, que disse que quando ele e o Robert Splant o viram na Austrália, ficaram assustados, que foi realmente tocante. O Bonavox, ele disse que o Jeff Buckley é uma gota cristalina no oceano de ruídos. O Jeff e sua banda fizeram uma turnê bem-sucedida que rodou os Estados Unidos e uma parte da Europa. Ele também fez uma turnê solo fantasma, onde ele usava diferentes pseudônimos. Foram feitos vários desses shows solos não anunciados em todo o Nordeste dos Estados Unidos. Nesses shows ele queria experimentar novas músicas e um ambiente ao vivo. Em 1996, o Jeff entrou em estúdio para gravar o segundo álbum e a gravadora pediu uma coisa mais comercial e menos intimista. Mas o Jeff recusou. Ele gravou esse álbum novo em poucas semanas com as ideias que ele tinha ao longo da turnê internacional que ele fazia. Porém, ao concluir, ele não gostou do resultado e decidiu recomeçar tudo descartando boa parte das músicas. E no início de 1997, ele entregou um novo trabalho para a gravadora. Os planos da Columbia pelo Jeff Buckley eram grandes, com uma estratégia de marketing de três anos. O Jeff Buckley tinha o perfil dos jovens dos anos 90. Ele sabia como atingir essa geração. E isso, por agravador, era muito interessante. Antes de começar a promover aquele que viria a ser o Skets for My Sweetheart the Drunk, Buckley decidiu ficar no sossego do Tennessee para descansar e recarregar as energias antes de começar o ciclo de divulgação e shows. No seu último mês de vida, todas as segundas-feiras, o Jeff Buckley tocava em bares locais, algumas vezes acompanhados de integrantes da sua banda. No dia 29 de maio de 1997, o Jeff Buckley e o Kate Fawley, um amigo e o Road, eles foram até o Rio Wolf, na cidade de Memphis. E o Jeff decidiu parar para nadar antes de se encontrar com a banda. Enquanto estava na água, o Jeff Buckley cantarolava a música Holy Lord I Love, do Led Zeppelin, imitando a forma característica do Robert Plant cantar. E num determinado momento, o Kate Fawley, que não tinha entrado na água, parou de escutar o amigo cantar. O Kate ficou uns 10 minutos chamando o Jeff e nada do amigo, então ele resolveu chamar a polícia. Nesse dia, 29 de maio, os helicópteros sobrevoaram o Rio Wolf em busca do Jeff. O seu corpo foi encontrado sem vida apenas uma semana depois, no dia 4 de junho, perto da nascente do Mississippi. O cantor morrer afogado aos 30 anos. A autópsia do Jeff Buckley não encontrou nenhum sinal de drogas ou álcool no corpo dele e a morte dele foi considerada um afogamento acidental. A melhor arte é proveniente dos artistas que têm uma urgência inquietante, de vida ou de morte, de falar aquilo que pensam. E à medida que esses artistas envelhecem, há uma serenidade verdadeira na arte, um relaxamento e um conforto que é lindo de se ver. É isso que eu quero. Infelizmente, o Jeff não teve a oportunidade de cumprir esse desejo, mas nos deixou uma grande obra, o Grace. O álbum póstumo, o Sketch For My Three Hearts The Drunk, foi lançado em 1998. Esse álbum é composto pelas músicas que o Jeff estava trabalhando antes de morrer. Foram lançados também vários álbuns ao vivo. Saiu também uma colaboração com o Gary Lucas, chamado Songs To Know One, de 91, 92. Em 2003, a Sony lançou o Live at CNE Legacy Edition e o Grace Legacy Edition de 2004, ambos com faixas raras e sobras de apresentações ao vivo. Em 2007, o álbum So Real Songs From Jeff Buckley também foi lançado, apresentando faixas remasterizadas. Em março de 2015, um novo álbum de material inédito foi lançado, chamado You and I. Em 2019, foi comemorado o 25º aniversário do Grace, e nisso saiu nas plataformas vários lançamentos digitais inéditos do catálogo do Jeff. Entre eles, a música Sky Blue Skin, uma faixa de colecionador muito procurada, uma das últimas demos gravada em sua última sessão de estúdio, em 96. Ele também participou como artista convidado em gravações de inúmeros músicos. E por hoje é isso. Diz aí se você gosta, se você conhecia ou não o trabalho de Jeff Buckley, e caso não seja inscrito, aproveita também para se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.